Olá, viajante! Tudo bem? Ó, você sabia que desde 2017 o brasileiro que deseja entrar no Canadá de avião pode emitir uma Electronic Travel Authorization, mais conhecida como ETA? Essa autorização eletrônica de viagem é uma forma muito mais simples de entrar no Canadá sem precisar passar por todo o processo do visto canadense. Pois é. E a gente vai contar nesse vídeo aqui tudo sobre essa documentação. Vem com o bico! Bora começar! Vamos reforçar o que é ETA, beleza? A autorização eletrônica de viagem é um documento vinculado ao passaporte que substitui o tradicional visto de entrada. Ela é válida apenas para quem entra no Canadá por via aérea. Em caso de entrada por terra ou mar, é preciso emitir um visto normal que tenha um processo bem mais burocrático. Pois é. E ó, existem outros documentos semelhantes como a ETA Austrália e a ESTA dos Estados Unidos. Mas neste vídeo aqui, a gente vai falar somente sobre a ETA Canadá. Combinado? No caso da ETA canadense, a validade máxima do documento é de 5 anos ou até o vencimento do passaporte, o que acontecer antes no caso, né? Ou seja, será necessário emitir uma nova autorização eletrônica de viagem sempre que o passaporte for renovado. E uma vez que a sua autorização eletrônica esteja válida, você vai poder entrar e sair do Canadá quantas vezes quiser durante o período de validade da ETA, desde que cada permanência no país dure até 6 meses. Uma das vantagens da ETA Canadá é a praticidade e o baixo custo, já que o procedimento é feito totalmente pela internet e custa somente, olha só, 7 dólares canadenses. Pois é. E o melhor, a maioria das solicitações é aprovada em pouquíssimos minutos. Mas calma, nem todo mundo pode tirar essa autorização eletrônica. Há dois casos de cidadãos brasileiros que podem tirar o documento. E são eles. Cidadãos com passaporte brasileiro que tiraram o visto canadense nos últimos 10 anos ou cidadãos com passaporte brasileiro que possuam um visto válido para os Estados Unidos. Caso você não se encaixe em nenhum destes casos, será necessário emitir o tradicional visto canadense para entrar no país. E aí, você conhecia essa possibilidade para entrar no Canadá? Se tiver qualquer dúvida sobre a Electronic Travel Authorization ou precisar de ajuda especializada para emitir a sua documentação de viagem, entre em contato agora mesmo com a equipe da Celestino. Nossos assessores especializados vão te dar toda assistência em todas as etapas. E nos diga, esse conteúdo foi útil para você? Se sim, não deixe de dar um like no vídeo e seguir o canal da Celestino, olha só, para ficar por dentro de tudo sobre documentação para vistos e muito mais. Eu fico por aqui, um abraço e boas viagens. Tchau! Tchau!